Campeã italiana e ainda sonhando com o título da Champions, a juventude avança em seu planejamento pensando em 2020-2021, antecipando negociações e projetando uma janela de verão com modificações consideráveis em seu plantel profissional. Além da saída de Miral em pijama e que chegada do jovem Arthur, transferências interligadas e oficializadas, a tendência de momento é que tenhamos outras novidades no elenco juventino para a próxima temporada. De acordo com a apuração do portal gua.com, alguns alvos de mercado da juventude envolvem espupilos de Maurizio Sarri em tempos passados. A manutenção do treinador para 2020-2021 já foi confirmada pela alta cúpula da velha senhora. Portanto, faz sentido que o planejamento de elenco para a próxima temporada passe por nomes de confiança do técnico italiano. De momento, três são os nomes que despontam com mais força nos bastidores juventinos. O do Vitor Hugo Francescoli de Souza, mais conhecido como Vitor Hugo, é um futebolista brasileiro que atua como zagueiro. Atualmente joga pelo Palmeiras. O meia Jorginho, atualmente no Chelsea, e a Cadeus Smelic, centroavante do Napoli. O primeiro trabalhou com Sarri em Napolis e em Londres, sendo sempre o regista do time. Enquanto o segundo foi pupilo do treinador entre 2016 e 2018, no Spartanopei. Internamente, a Juventus trata o setor de meio campo e a busca por um substituto para Higuaín como principais urgências de mercado do clube. Ainda que as laterais venham sofrendo muitos questionamentos da torcida. Além de a turia potencial chegada de Jorginho, o meio de campo juventino será reforçado por Dejan Kluzevski, jogador de 20 anos que se destacou pelo Parma nesta temporada. Ele pertencia a Atalanta e foi vendido ao clube de Turim ainda na janela de inverno. Mas só se juntará ao novo time quando a temporada 2019-20 se encerrar. Com 10 gols e 9 assistências na série A, o garoto sueco pode ser considerado um camisa 10 clássico, ótimo driblador e forte em quebrar linhas, características carentes no elenco da velha 5.